E a gente muda de assunto, olha só, em Guararapes uma operação está sendo realizada para eliminar criadouros de escorpião. Neste ano, cerca de 80 pessoas foram picadas por escorpião e a Vigilância Sanitária recebeu mais 70 notificações de pessoas que encontraram o animal peçonhento em casa. Rafael sabe bem o que é ser picado por um escorpião. Ele estava trabalhando em uma granja quando sentiu uma fisgada na mão que logo veio acompanhada de muita dor. A dor é terrível, é como se fosse alguma coisa queimando a sua mão, é uma ardência terrível. E Rafael não é a única vítima de escorpião em Guararapes. De acordo com dados da Vigilância Sanitária, mais de 80 pessoas foram picadas neste ano e o número de notificações de quem encontrou o animal peçonhento em casa já passa de 70 na cidade. Para evitar que a quantidade ultrapasse o montante do ano de 2015, que fechou com 174 casos, está sendo realizada em mais de 900 pontos do município, uma operação para combater a infestação. A operação deve durar cerca de 20 dias, mas isso não basta para acabar com o problema. A população também tem que ajudar eliminando focos do escorpião. A população deve evitar todo tipo de criadouros, como tijolos, blocos, ladrilhos, casas sem reboque, tudo isso serve de criadouro. Ou seja, manter o quintal, a residência bem limpa, tampar a lata do lixo, evitar todo tipo de lixo que possa atrair baratas, que é o alimento predileto dele. O trabalho é minucioso. De bueiro em bueiro, profissionais da vigilância sanitária fazem o serviço para garantir mais segurança à cidade. Como eles já infestaram a rede de esgoto, eles podem estar saindo pelos ralos, por tanque, por pia. Então é importante telar todos os ralos e tampar todas as saídas de esgoto.